Seja bem-vindo, criança, a mais um Culto Infantil. Isso mesmo, nós estamos juntos aqui como Homem-Aranha e como super-herói. E tá todo mundo, e as meninas lindas, maravilhosas, as nossas princesas, sabe por quê? Porque tem uma semana que a gente tá comendo fruta e verdura. Domingo passado eu falei pra gente comer fruta e verdura, foi o dia da fruta. E aqui no Culto Infantil, a gente faz de tudo, criança, pra você melhorar. Melhorar seu cabelo, melhorar seu rosto, melhorar sua cabeça, melhorar seu coração, melhorar com você, caminhando com Jesus, sabe por quê? Porque tudo aqui, tudo aqui que você tá vendo, é feito pra gente caminhar com Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus tem nos dado vida e alegria. Criança, não tem nada melhor do que viver aquilo que Deus tem pra nós. E você vai viver assim pra todo sempre, sabe por quê? Porque essa é a vida que Deus tem pra nós. sermos da igreja, caminharmos com Jesus, sempre, 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 adorando a Deus, cantando, louvando, aprendendo, aprendendo a palavra de Deus. Criança, observa só, quantos comeram frutas e verduras, tem até vídeo do Davi Luca, olha só, fica dando uma olhada aqui. Viu só? Olha só, é demais, não é? Gente, crescer na presença de Deus é muito legal. Portanto, abre a sua Bíblia comigo, porque nós vamos dar início ao nosso culto, porque tem momento de adoração, tem momento de aprendizado e tem momento de oração. Então, vamos lá? Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, e nós vamos repetir juntos comigo. Eu sei que você sabe. Então, nesse momento, presta atenção. O que você vai fazer? Todo mundo em casa vai repetir comigo enquanto eu falo em alta voz, tá bom? Vamos lá? Um do la si, vamos ir já! Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da Terra! Isso mesmo! Vamos lá, criançada! Presta atenção, quantos versículos e quantos artistas, hein? Felipenses 4, 13, 13. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na caixa do Senhor por longos dias. Salmos 23, 6. Tchau, pastor Bruno! Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13, 20. Tchau, pastor Bruno! Tchau, gente! Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em toda Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da Terra! Atos 1, 8. Tchau, pastor Bruno! Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34, 4. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da Terra! Atos 1, 8. E tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazeio, em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus, Pai! Colossências 3, 17. Tchau, pastor Bruno! Tchau, pastor Bruno! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Renata e o Tia Lucas. Vocês sabiam que o Senhor Jesus ama muito a cada um de vocês? Vamos cantar essa canção? Jesus ama cada um, cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um Jesus ama cada um, Jesus ama todos Amar papai, amar mamãe, grande, bom, pequeno, irmã Amar tia, amar mim, Jesus ama todos Amar papai, amar mamãe, grande, bom, pequeno, irmã Amar tia, amar mim, Jesus ama todos Jesus ama todos, Jesus ama todos Crianças, vocês conhecem aquela canção que diz que o sabão lava o meu rostinho, o meu pezinho e as minhas mãos? Mas Jesus quer lavar o nosso coração Vamos cantar essa música? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz o mal machinho, eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus, é Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar Sabão, o sabão, o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz o mal machinho, eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus, é Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar Tudo ele pode apagar Tudo ele pode apagar Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz Um pouco mais rápido, um pouco mais rápido que tal Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, ao que embaixo sempre sou feliz Por dentro, fora, ao que embaixo sempre sou feliz Por dentro, fora, ao que embaixo sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, ao que embaixo sempre sou feliz Por dentro, fora, ao que embaixo sempre sou feliz Por dentro, fora, ao que embaixo sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, ao que embaixo sempre sou feliz Aleluia! Ei moça, fique tranquila, eu irei te salvar, eu sou o Capitão América. Ai, muito obrigado, mesmo, poxa vida. Ei cara, você não precisa te salvar ninguém, eu sou o papai. Muito obrigado papai, forte abraço, tchau tchau. Ai, papai, você é o meu amor. Chegamos ao sorteio do boneco do ovelhão, presta atenção criança, você sabe como é que você participa aqui do sorteio para ganhar um boneco do ovelhão. Olha, obviamente nem toda criança que vai mandar a cartinha vai receber o boneco do ovelhão, porque a gente sorteia e se você tiver a sorte, você vai ganhar igual a Sofia. Dá uma olhada aqui, gente, eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque eu vi a Sofia menor e quando eu vi assim, ó, gente, é a Sofia, sabia que eu conhecia essa menina de algum lugar. Ela era aqui de Belo Horizonte, ela é, né, ela é aqui de Belo Horizonte. E presta atenção criança, você pode ganhar o boneco do ovelhão também. Como que você vai fazer? Mandar a sua cartinha para a 8ª igreja, rua Nestor Soares de Melo, número 15, CEP 31 160 540, bairro Palmares, Belo Horizonte, Minas Gerais, aos cuidados do pastor Bruno, eu que vos falo, o Homem-Aranha do dia. Presta atenção criança, eu tô muito feliz porque você tá participando e a gente tem cartinha. Deixa eu colocar esses orelhão aqui, olha a quantidade de cartinha, olha a quantidade, quanto tempo você não vê um sorteio assim, hein, papai e mamãe? E eu tô muito feliz porque tá todo mundo participando. Olha, a gente tá preparando assim, um dia, mandar um presente pra todo mundo que mandou. Olha, nem que seja um desenho meu, mas eu vou mandar alguma coisa pra você. E nós também teremos mais e mais sorteios em todo culto. Então, vai falando com o papai pra mandar a cartinha, porque a gente vai sortear e quem sabe você ganha um boneco do ovelhão aqui no Culto Infantil. Então, que rufem os tambores, porque nós vamos sortear. E vamos lá? Idole uma, idole duas, idole três e... Vamos ver quem ganhou? Vamos ver, vamos ver, Glória Gomes Navarro, rua Teodoro Pereira, tananá, tananá, núcleo Fernaná, de Marília, São Paulo! Vamos ver aqui o que que mandou, porque não é... Olha que bonitinho! Nome, Glória Gomes, idade, dez anos, olha gente! Gente, gente, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Que coisa mais linda esse desenho! Olha só o versículo que ela escreveu aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Salmos 91, 1. Parabéns! E nós vamos mandar o ovelhão para a Glória Gomes Navarro, da idade de dez anos. E Marília, São Paulo! Parabéns, Glória! Tchau! Quer saber? Deu na minha telha. Eu vou sortear outro ovelhão hoje. Então se prepara, criança, porque agora vai ser sorteado outro boneco do ovelhão. Eu quero que todo mundo ganhe o ovelhão. Vamos lá! Um do Alassi. Espera, deixa eu juntar tudo. Deixa eu juntar tudo. E... Um! Eu vou sortear outro. E... Dois! Vamos juntar tudo. E... Três! Deu certo! Mandou esse negócio desse tamanho, assim, ó! Nem sempre vai ser o grandão, mas hoje foi de novo. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Porque aqui é do João Vitor! João Vitor. Presta atenção, João Vitor. Porque você ganhou o boneco do ovelhão neste plasticão aqui. Olha só. Que lindo. Que lindo. Vamos ver o que foi enviado. Minha idade. Seis anos. Aí fala aqui o bairro. E fala assim, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vosso Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E até os confins da terra. Nome. João Vitor. E ele desenhou o nosso simpático. Olha aqui. O nosso simpático hipopótamo. Ficou muito bonito. Olha aqui, João Vitor. Você também vai receber o boneco do ovelhão. Parabéns! Ó o papagaio! Ó o papagaio! Eu vou pegar o papagaio! Vovó! Pera aí! Eu vou pegar o papagaio! Ximbica, entra agora! Pera aí, vovó! Foi topado! Eu quero pegar o papagaio! Cês tão rindo, né, criança? Presta atenção. Não use cerol. Tome cuidado. E ao topar, vê se não perde a pipa. Fica aí, hein? Pera aí. Sem cerol, nem linha chilena. Esses negócios não é de Deus, não. Pera aí, vó! Tô rindo! Volta aqui, papagaio! Volta aqui, papagaio! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi, crianças! Vocês estão prontos para a história? Já pegou sua Bíblia? Se você quiser, pausa o vídeo. Pegue um lápis e marque na sua Bíblia onde a história de hoje está. Ela está em Mateus, Marcos e Lucas. E para a história de hoje, Alice de Betim fez o povo, o Luca do Fernão Dias fez a casa, a Laura do Palmares fez Pedro e Jai, o Miguel e o Rafa do Dona Clara fizeram os pães, a Olivia de Cachoeira de Tapimirim fez a cama, o Benício do Santa Rosa fez Jesus, a Lígia do Palmares fez a menina, o Estevão do Ipiranga fez a mãe da menina, Helena do Palmares fez Tiago e João, muito obrigada crianças. Certo dia, enquanto Jesus falava com uma grande multidão de pessoas, o homem chamado Jairo, chefe religioso, se ajoelhou aos pés de Jesus, Jairo era judeu e ele só se ajoelhou porque tinha certeza que Jesus era Deus. A minha única filhinha de 12 anos está morrendo, vem comigo, põe as mãos sobre ela para que sare e viva. Jairo já devia ter visto muitas pessoas sendo curadas por Jesus assim, ele acreditava que Jesus podia curar a sua filha. E Jesus foi com ele, o pedido de Jairo era urgente, a multidão foi junto e apertava Jesus de todos os lados. No caminho, uma mulher que sofria 12 anos de uma doença terrível, tocou na barra da capa de Jesus e ela foi curada na hora. Jesus então parou para falar com a mulher, enquanto Jesus falava com a mulher, veio um empregado da casa de Jairo e disse Ô seu Jairo, preciso levar mais um mestre não porque a menina parou de viver, parou de viver, parou de viver. Jesus ouviu isso e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Eles então seguirem em direção a casa de Jairo. Quando Jesus chegou a casa, deixou apenas que Pedro, Tiago e João entrassem com ele, além do pai e a mãe da menina e a ninguém mais. Todos que estavam ali choravam por causa da menina e Jesus disse, não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Era fácil para Jesus fazê-la viver de novo e aquelas pessoas começaram a rir de Jesus e sabiam que ela não estava viva mais. Mas Jesus foi, pegou a mão da menina e disse bem alto, menina, se levante imediatamente. A menina que tinha doze anos tornou a viver e começou a andar e todos ficaram admirados. Jesus mandou que dessem comida para ela, uma prova de que ela estava viva de verdade. Crianças, Jairo confiou em Jesus. Jesus tinha poder para curar pessoas. Ele ouvia o pedido dos que sofriam. E eu quero te contar algo mais. Sabe o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, versículo 8? Olha o que diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, aquilo que Jesus fez no passado, ele continua fazendo. Curiosidade Você sabia que durante o tempo que Jesus esteve aqui entre a gente, ele fez muitas outras coisas, mais milagres do que foram inscritos na Bíblia? Se todos fossem inscritos, acho que no mundo inteiro não caberiam os livros que seriam inscritos. Você sabia que antes de Jesus entregar a sua vida pela gente na cruz, ele fez voltar a vida de pelo menos três pessoas? A filha de Jairo, o filho da viúva de Nain e Lázaro. Uau! Jesus é demais! Guarde essa palavra no seu coração. Que Jesus te abençoe. Tchau! Ah, que lindo, hein? Como você viu, Jesus ama as crianças. Nossa, que maravilha! E como não podia deixar passar, nós vamos desenhar uma princesa. Porque pra mim, toda menina é princesa, sabia disso? Toda menina, toda menina. Todos os cabelos, todas as cores, todas as cores de olhos, tudo, tudo. Toda menina é princesa e todo menino é um guerreiro. Então, vamos desenhar uma princesa. Menina, princesa, presta atenção como é que você vai fazer uma princesinha aqui comigo, ó. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai fazer assim, ó. Um, como se fosse um U larguinho. Bem abertinho, tá bom? Um U larguinho. E agora a gente vai fazer assim, ó. Um olho bem grandinho. Olha. Tá vendo? Que olho bem grandinho. E um outro olho. Bem grandinho. Viu só? E ela vai ter uma boquinha assim, ó. Primeiro um narizinho, ó. Só um risquinho. E aqui, uma boquinha pequenininha assim, ó. Viu só? Que boquinha pequenininha. E agora a gente vai fazer assim, ó. Presta atenção. A gente vai fazer a sobrancelha. Um risquinho aqui. E outro risquinho aqui. E a gente vai fazer o cílio. Ó. Ó. Pequenininho. Dois, três. De novo. Um, dois, três. Pequenininho. E agora, a gente vai fazer assim, ó. Presta muita atenção. Você vai começar desse lado. E vai até do outro lado, que vai ser a franja dela, ó. Ó. E joga pra fora assim. E agora aqui, você vai fazer assim, ó. Uma pontinha aqui. Até o outro lado assim também, ó. Chegou aqui. E foi assim. Tá vendo só? Agora, a gente vai fazer assim, ó. Uma bolinha aqui. E outra bolinha aqui. Que é a pontinha do brinco. Aqui, você vai fazer assim, ó. Você não fez um U? Agora, você vai fazer como se fosse um U de cabeça pra baixo. Ó. Uma princesa de Israel. E a gente vai fazer três curvinhas. Uma. Duas. Três. Isso. E agora, criança, você vai fazer assim, ó. Uniu as orelhinhas. Ficou bonitinho assim. Agora, a gente vai fazer aqui, ó. A roupinha dela. O pescocinho assim com a roupinha, ó. Você vai descer. Um pauzinho assim. Um outro pauzinho assim. E um outro pauzinho assim. E vai fazer voltinhas. Olha só que bonitinha que ela é. E agora, sabe o que você vai fazer? Você vai desde lá de cima até lá embaixo, aprendendo a fazer o cabelo. Você vai fazer uma linha pra cá e outra linha pra cá. Começa assim, ó. Ó. Mas para por aqui. Porque agora nós vamos fazer o ombrinho dela. Ó. Faz um ombrinho assim. Outro ombrinho assim. Tá vendo só? Ó. Aqui a gente vai fazer assim, ó. Desceu. Subiu. Tá bom? Então, vamos fazer uma bolinha como se fosse a mãozinha. E aqui, ó. Desceu. Subiu. E faz um risquinho aqui. Que é o bracinho dela. Tá bom? O bracinho dela. E a gente vai fazer aqui, ó. Um coração no meio aqui dela. Um coração. Olha que linda, gente. E agora, a gente vai fazer esse bracinho aqui, ó. Pra baixo. E outro risquinho. Acompanhando comigo. E faz aqui. Tá meio difícil? Pra crianças mais velhas, será? Bolinha. Tá bom? Agora, a gente vai fazer o meio do vestido, ó. Pra cá. Subiu. Encontrou o bracinho. E pra cá. O meio da cintura. Tá bom? Que é um laço. Agora, a gente vai descer assim, ó. Desce pra cá. Desce pra cá. E faz assim, ó. Juntou. Isso. Agora, eu posso fazer assim, ó. Como se fosse o detalhe do vestido. Olha. Que linda que ela é. Tá bom? Aqui, ó. A gente vai completar o cabelo. E eu vou descer. Fazer assim. E junto lá. E aqui eu faço assim. Pontinha. E junto lá. Olha, gente. Que princesa mais linda. Aqui eu posso fazer assim, ó. Detalhe no vestido. Tá vendo? Detalhe no vestido. Posso fazer flores. Tá vendo só? E eu posso fazer assim, ó. Como se as flores estivessem saindo. De lá de trás dela, ó. Olha que linda que ela é, gente. Toda menina é uma princesa. Todo menino é um guerreiro. Toda menina é uma princesa. E todo menino é um guerreiro. Vamos colorir. Vamos colorir. Vamos colorir. Vamos colorir. Olá, crianças, como podem ver, eu tenho aqui uns quadritos feitos por crianças que me desenhou. Como eu sou bonito. Veja só o desenho. Ah, que bonito. Este aqui é como se fosse um humano, porque eu sou um boneco, não sei se percebeu. Um boneco muito forte. Vejam meus músculos. Crianças, ainda estamos vendo a respeito do milagre. Ah, Jesus cura. Como Jesus ama as criancitas. Os pequenos. As crianças são muito boas. As crianças são o amor de Deus. Sim, eu sou um amor de Deus. Você também é. Isso não é, papá. Verão? Papá, não está comigo? Isso é o nome do seu pai. É o meu 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 pai. 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 Eu te amo. Crianças, atenção. Você tem que obedecer ao Deus do Cielo. Crianças. Crianças. Ah, não vale assim. Crianças. Ah, eu vou embora. Ah. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1, 8. Tchau, Pastor Bruno! No início, Deus criou a céu até dez estudos. Oi, eu sou o Murilo, sou de Brasília, tenho seis anos, e hoje eu vou falar um versículo. Salmos 121, 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, vem o céu e a terra. Olá, meu nome é Amanda, de Panambi, Rio Grande do Sul. Queria falar o versículo João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oi, Pastor Bruno, aqui é Elisa, de Guanambi. Um beijo para Juscelino. Porque aprendi a viver contente em toda situação. Filipenses 4, 11, B. Tchau, Pastor Bruno! Salmos 119, 11. Guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Olá, eu sou a Marina. E eu sou o Sérgio. Nós estamos aqui em casa acompanhando os cultos infantis e nós estamos gostando muito, né? Com certeza. Vocês estão acompanhando de casa, né? Eu espero que vocês estejam assistindo e continuem assistindo, gente, porque está muito legal. A gente consegue aprender muitas coisas. E nós também estamos com saudades, né? De poder frequentar a igreja, ver todo mundo. Porque ele está de menino correndo pelo culto, correndo atrás deles. Está dando saudade, realmente. Usar aquele colete amarelo. É para o próximo vídeo, a gente guarda com colete. Boa, boa. A gente vai pegar lá na igreja. Estamos com muita saudade desse movimento, mas infelizmente agora nós temos que ficar em casa. Mas nem por isso a gente vai ficar sem culto. Então, continuem assistindo. Espero que vocês estejam gostando. E participem mesmo. Quando tiver desenho para fazer, faz, manda foto. Tenho certeza que todos nós e o Pastor Bruno vamos ficar muito felizes. Exatamente. Nós estamos aqui hoje com muitas saudades do culto infantil para orar pelas meninas e pelos meninos. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por cada criança, Pai. Por cada menino que está assistindo esse vídeo. Por cada criança, Senhor Amado, que os pais estão dedicando um tempo para eles aprenderem a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai Amado, eu te peço que o Senhor abra a cabeça deles para que eles possam receber a mensagem que vai ser dada, Pai. A mensagem que o Senhor quer que eles aprendam, Pai. Abençoe cada menino, Senhor Amado, que eles possam crescer vigorosamente na Tua Palavra, nos Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou orar pelas meninas. Senhor, meu Deus, visite cada lar agora, Senhor, que está assistindo esse culto infantil. Que o Senhor possa tocar no coração de cada menina, Senhor. Guia ela nos Teus caminhos, Pai. Que elas cresçam mulheres sábias, fortes, destemidas, Senhor. Mulheres que realmente sabem a hora de falar, a hora de calar, Senhor. Que tenham discernimento. Ô, Pai, que o Senhor guie elas na vida profissional, nos relacionamentos, Senhor. Nos relacionamentos com a família também, Pai. Que o Senhor guie cada uma delas. Que os Seus anjos estejam em volta delas, guardando e protegendo, Pai querido. Para que nada de ruim aconteça. Que o Senhor afaste o homem mau dessas mulheres, Senhor. Que estão separadas para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, guarda cada uma delas. Derrama o Teu óleo ungido sobre a vida delas, Senhor. E enche elas do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Criança. Orar é uma das coisas mais importantes para a nossa vida, de quem caminha com Jesus. Você sabia que você vai orar sempre, a vida inteira? Olha, Deus está colocando uma coisa no meu coração agora, agora, agora. No momento que eu estou gravando isso aqui. Sabe quanto que é importante você caminhar com Jesus? Para Deus. É muito importante, porque Deus te ama. Isso mesmo, criança. E olha, quando você for velho, adulto, mais velhinho, mais velhinha, você não pode se afastar dos caminhos do Senhor. Você é crente por toda a vida. Então, eu quero orar para que, quando você crescer, você continue caminhando com Jesus. Essa é a minha oração do dia. Coloque sua mão assim, para a gente orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que cada criança que me ouve cresça no caminho do Senhor e jamais se desvie, ó Deus. Assim como diz Provérbios no capítulo 22. Deus, em nome de Jesus, que cada criança nossa cresça, servindo a igreja, pregando a Tua palavra e nunca se desvie, em nome de Jesus, que quando vierem, ó Deus, filosofias, histórias, amores ou qualquer outra coisa, Deus, ela sempre se lembre que ela é do Senhor, em nome de Jesus. Uau, que culto bacana! Muitas coisas! Mais uma vez, Chimbica e Juscelino, aprontando as suas peripécias. Sabe quem mandou um beijo? O seu Otávio está lá no meio da rosa, fazendo o seu plantio e a sua colheita. Criança, presta atenção. Muito importante a gente ter saúde. Nesse momento, eu quero orar pela sua saúde, tá bom? Você vai botar a mão na sua cabeça, assim, ó. Bota a mão na cabeça. Isso mesmo, que eu quero orar por você e por sua saúde. Vamos orar juntos? Você que está vendo comigo aí, papai e mamãe, clamar a Deus para a saúde dos nossos filhos. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, dá saúde às nossas crianças. Pedimos o Teu favor, em nome de Jesus, que elas, ó Deus, caminhem saudáveis, se alimentem bem. Deus, se há alguma enfermidade nos nossos filhos e filhas, algum problema, Deus, em nome de Jesus, cura. Eu oro pela menina Marcela. Eu oro pela aquela menininha do vídeo que falou com o papai que vai andar um dia. Deus, em nome de Jesus, abençoa as nossas crianças. Abençoa também os nossos irmãos, os enfermos e cada um. Em nome de Jesus, e age com o Teu poder e graça. Nós clamamos o Senhor e pedimos o Teu favor, em nome de Jesus. Amém? Criança, é assim, tudo vai acabando, né? O nosso culto também. Mas presta atenção, há tempo para tudo. E o tempo agora é de já já você almoçar, prestar atenção em outro culto e estar comigo, fazer os desenhos. Olha, fica todo mundo me perguntando, poxa, podia ter mais desenho. Talvez você não saiba, mas nós temos o canal Arte Kids Brasil. Nós vamos colocar o link aqui do lado. E observa só lá, tem mais vídeos, vídeos de desenhos, de heróis, de videogame, de tudo que eu faço com as minhas meninas. É um canal que eu fiz para poder abençoar as crianças e ensinar mais desenho e mais coisas. Então acessa lá, não fica vendo porcaria na internet. Papai e mamãe, por favor, saibam quem tem influenciado seu filho e sua filha, porque é muito importante nesse tempo. Não precisa nem citar nomes aqui, não é verdade? Tem muita bobagem na internet, muita coisa feia. Mas nós vamos juntos aprendendo a palavra, porque nós somos da luz e do bem. Nós somos super-heróis. É ou não é? Isso mesmo. E ó, presta atenção. Mais uma vez, nós vamos encerrando aqui. Faz com a mão, igual quem pega chuva. Isso mesmo. E vamos orar e encerrar esse culto. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse momento junto com as nossas crianças. Que o Senhor nos abençoe. E que o amor de Deus, o nosso Pai. Que a graça do Senhor Jesus. E que a comunhão, a consolação e a presença do Santo Espírito seja com todo aquele que crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ama Jesus, criança. Tchau, tchau. Vamos lá. Não, deixa eu brincar aqui, só mais um pouquinho. Peraí, peraí. Afinal de contas, Homem-Aranha. Homem-Aranha, é uma guerra infinita. Sim, Capitão América. Nossa, que voz estranha. Isso mesmo, vamos lá. Uaaaaaah! Tchiu! Uaaaaaah!